Fala galerinha, hoje eu vou pintar uma shuriken, bem bonita pra vocês. Vou começar pintando de preto. Tem muitas cores aqui pra pintar. Essas aqui são as cores, ó. É, é preto também. Aqui tá pintada a péssima. O que tu vai usar pra pintar ela? A gente vai precisar de tinta guache. Tinta guache. Essas aqui, né? Tinta guache. Tinta guache. Utilizamos água. Água. Também um pano. Qualquer pano. Pano. E também utilizamos um pincel. E utilizamos uma escova. Caso você não querer escova, pode só pincel também. A escova é o... Se quiser, usa. Se não quiser, não usa. Não é obrigatório usar. Não é obrigatório. Mas eu... Pra mim, fica mais bonito com... Agora eu vou focar direitinho ali na shuriken pra mostrar como ela vai pintar. Então vamos começar. Vamos pintar todo ele de preto. Todo ele de preto. Todinho ele de preto. Pessoal, desculpa se você tá pegando... Isso aqui é porque eu tô usando pra apoiar, galera. É. Eu não tenho nada pra apoiar. Tá. Me desculpem. Aí, cadê o pano? Sujei minha mesa. Ah, deixe algumas coisas... Alguma coisa embaixo, tá? Porque daí não vai sujar. Mostra pra câmera como é que tá ficando. É. Como assim. Coloca... Se... Daí vai sujar o tapete, vai sujar a mesa, o que você tiver pintando, tá? Então, você coloca alguma coisa embaixo. Tá. Ó. Tô quase acabando aqui de pintar. Agora eu vou vir molhar. Molhar, molhar bem. Esse pincel aqui é do meu irmão, tá, gente? Não tá aparecendo, tá? Aqui. Esse pincel aqui é do meu irmão. Mostra como é que ficou. Aí ela vai fazer assim, só pra... Pra pintar, pra ficar uma cor de fundo. É. Agora, isso aí é só uma cor de fundo, esse preto. E olha o que ela vai fazer com a escova. É tipo um efeito. Agora eu vou fazer um cinto. Um cinto. Pra dar um degradê legal, ela vai misturar o preto, todo preto, e vai fazer tipo um degradê de branco. No final, vocês vão ver como é que vai ficar. É. E o porquê de usar a escova? É. Você vem, pega a tinta com o pincel e espalha em toda a escova. Só lembrando, pessoal, só usa a escova só se você não estar mais utilizando ela. É. Porque se você estiver usando, daí não vai mais sair. Não vai... Daí não vai dar mais pra usar a escova. É. Não vai melhor usar. Essa aqui é minha velha, porque tinha... Tava suja e tava meio nojenta. Tá, daí a minha mãe comprou outra. Daí ficou isso aqui. Deu, mano. Deu, mano, inventou dele. Agora você vem... Olha o que vai acontecer. Olha, mostra como é que tá a escova. Ela passou tinta... Ela passou tinta por toda a em cima da escova. Só em cima. Aqui nos lados não precisa. E olha o que ela vai fazer. Ah! Meu irmão que me ensinou isso. É melhor... Deixa ela, que depois é só usar um pão molhado que sai. E aí você vai fazendo esse movimento aqui, ó. É. Em cima da escova, olha. Sim. É, bem isso. Desculpa a tosse, pessoal. É, porque todos aqui em casa estão meio... Você vem mole e esfrega assim, ó. Esfrega assim a escova, ó. Deixa sair. Tu vai usar mais alguma cor, olha? Aham. Vou usar um pouquinho de preto, depois eu vou pegar esse... Eu acho que o preto... Desculpa a tosse. Eu acho que o preto... Ai, meu Deus. Tô quase morrendo aqui. Eu acho que o preto não precisa, só o vermelho. É. É. Depois eu vou usar um puto amarelo. Deixa eu enquadrar melhor aqui. Tá? Ele aperta as tintas. Ih, tá acabando as tintas aqui. Fazer a mesma... Ela vai fazer a mesma coisa com... Do branco. Do que ela... Ou... Mesma co... Ela vai fazer a mesma coisa que o... Do branco. Do que ela fez com o branco. Ah, esse aqui eu exagerei um pouco. A mesma coisa que eu fiz com o... Eu vou usar quase todas as cores. Fica bem bonito. No caso, agora... Tá faltando duas cores para acabar. É. Fora essas outras. É. Você vai usar aqui. Mostra como é que tá ficando pro pessoal. Ó. Ficou... Ficou... Ficando assim. Bem bonito. Então, galerinha... Então, galerinha... Eu me esqueci de alguma coisa de pedir pra vocês... Quer... 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 Deixar o like. Deixar o like e se inscrever no canal. Isso é a coisa mais importante. Mas... Ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. É. Nenhum vídeo. Nenhum vídeo novo. A gente... Nossa. Demora muito para fazer os vídeos. Postar os vídeos. Fazer um monte de coisa. Desculpa o barulho. Porque ele tá mexendo no estojo. Deixou o riquem dele. Deixou o riquem dele. Aqui, minha irmã... Ela pinta... As outras formas de pintar. Minha irmã... Todas as que eu vou mostrar... Foram minha irmã que pintar. Que pintou. Uma toda preta. Uma preta com umas listras amarelas. Uma toda amarela. Uma toda vermelha. Uma... Dessa aqui ficou bonita também. Dessa aqui parece tipo... Deixa eu ver. Uma galáxia. Dessa aí é... Ele chama de galáxia. Dessa aqui ficou legal. Tudo essas foram... Eu que pintei. Dessa aqui ficou a mesma coisa do que essa. Ai. Porque ele pintou. Tem igualzinho. E eu não vi que ele pintou. Dessa de Joaninha. E tem essa aqui é dupla, né? É. É dupla. Que ele é feixe também. Ó, gente. Tá ficando assim. Deixa eu focar ela. Pega ali. Aí. Ó. Dá aqui pra mim. Ai, caraca. Dá aqui pra mim. Tá ficando da hora, né? Falta o vermelho? Ou tem o vermelho? Tem o vermelho. Só falta o verde e o amarelo. O preto. Opa! O reloj, olha. Só o reloj, olha. Ô, essa churiquinha vai ser pra ti ou pra mim? Pra ti. Yes. Quem não sabe, essas churiquinhas aqui, é o que eu faço. É. Se bater a meta de cem mil. Cinco. Cinco mil likes. Não, cinco likes. É. Cinco likes, o meu irmão vai fazer. Eu vou fazer um vídeo no canal dela como fazer churiquinhas. É. E a utilidade é isso, é pra jogar. É tipo uma arma dos ninjas. Isso aqui é de papel, ó. Deitou. Pega assim, faz e joga. É, depois no final de, no vídeo ele vai, é, mostrar. Como é que se joga. Gente, se vocês quiserem, vocês venham, eu inventar isso, tá, mano? Vocês venham, fazendo assim. Me dá uma batidinha. Opa, caiu. Opa. Caiu a câmera. Uma batidinha bem leve. Fazendo assim, ó. Fazendo assim, ó. Fazendo assim, ó. Fazendo assim. Só pra dar um toquezinho. Não ficar tão verde. Dá uma apertadinha. Assim. Fazendo assim. Fazendo assim. Vocês já viram. Agora, o meu irmão, ó. Ah. Ó. Olha como é que ficou. Bota a mão atrás assim, pra focar direito. É isso aí. Minha mão é pequena, gente. Olha como é que ficou, galera. Ficou assim. Tipo, degadinha. Degadinha. Ficou bom. Agora, eu vou ensinar vocês a como jogar. É. Então, bora lá. Pra jogar, pessoal. Aqui, eu fiz uma dupla. Pra jogar, você pega assim. Faz assim, ó. Daí, você faz assim com o braço. Faz assim e joga. Aqui, no caso, foi assim. Então, agora, finaliza o vídeo. Finaliza aí. Finaliza. Então, galerinha. Esse, simplesmente, foi mais um vídeo aqui no meu canal. Com o meu irmão, né. Fazendo shuriken. Fazendo não, né. Pintando a shuriken. Se bater a meta de 5 likes, daí eu vou ensinar como fazer. É. No meu canal. Né. Então. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E fui. E...